E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast anexo. Eu sou o Tales e estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco. Estou aqui com mais convidados. Para você que não conhece o podcast anexo, é o podcast da Barra da Tijuca, onde a juventude da Barra da Tijuca, a juventude adventista da Barra da Tijuca, separou esse espaço aqui especial para a gente conversar. Assim como Jesus conversava com as pessoas, o ministério de Jesus foi relacional. E a ideia é que a gente converse com as pessoas, entenda sobre a vida das pessoas. E que o Espírito Santo guie essa conversa para ela ser uma bênção para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está ouvindo. Então a gente também quer convidar o Espírito Santo para que ele sinta a vontade no nosso meio, que essa conversa seja guiada por ele. Obviamente eu não estou sozinho aqui, você já está vendo a gente, mas anda, se apresenta, apresenta os nossos convidados. Olá pessoal, sou Ana Baeça, sou a líder jovem aqui da igreja, que bom que você está aí, já aperte o sininho, siga as nossas redes sociais, arroba barra jovem rio e arroba iade barra, sejam bem-vindos. E nós estamos aqui com dois convidados, não precisa de apresentação. Não precisa. Não precisa de apresentação. Mas só de praxe. Mas de praxe nós estamos com o pastor Felipe Amorim, bem-vindo pastor. Obrigado Ana, obrigado Thales, obrigado a vocês que estão assistindo aí, é muito bom estar com vocês. E o pastor Antônio Toshes. Satisfação Ana, Thales, parabéns pela iniciativa. Pastor Felipe, já estamos de olho nesses talentos aqui. O novo tempo está sempre precisando. Estamos aqui descobrindo talentos para que o novo tempo vá mais longe. Parabéns pelo trabalho, é um prazer ter vocês com a gente. O podcast é um podcast humilde, que a gente já trouxe logo o boss. Vamos começar lá em cima. Mas assim, a gente apresentou nomes, quem são vocês, o que vocês fazem hoje da vida, e depois a gente volta um pouquinho para trás, mas primeiro, o que vocês fazem hoje? Começa pelo boss aí, né gente? Vamos lá, então. Primeiro, que não existe boss. Não, às vezes as pessoas chegam lá no novo tempo e brincam assim, né? Ah, esse é o chefe. Eu digo sempre, eu não sou o chefe, eu sou apenas o primeiro servo, né? Primeiro servo. Mas eu sou diretor-geral da rede Novo Tempo de Comunicação, é um centro de mídia da igreja de 27º dia para a América do Sul. Nós produzimos conteúdo para a TV, rádio e internet em duas línguas, português e espanhol. E é uma satisfação muito grande a gente falar um pouquinho também, né? Desse trabalho, falar aqui da Novo Tempo, da nossa experiência. E é um prazer estar com vocês. Já tinha participado de um podcast, pastor? Eu já tinha participado de um podcast, mas não no Hope Hour, que é o podcast da Novo Tempo. Estou esperando a oportunidade para estar lá participando no nosso. Já estou aqui, Ana, fazendo a propaganda do Hope Hour para que você acompanhe também. Com certeza, é um podcast que tem tido uma grande audiência e tem tido histórias muito legais lá. Muito legal. Posso fazer uma mensagem também? Pode fazer. Fazer. Se você está ouvindo a gente, eu também tenho o meu podcast pessoal, podcast Save Point. A gente estuda o contexto bíblico semanalmente. Também é um podcast para os jovens, feito por jovens. A gente está lá há quase 4, 5 anos, toda semana, falando do contexto bíblico. E essa que a gente está falando agora de liberdade de religião está sensacional. Então, ouve lá também. Esse é só no Spotify, a gente não aparece, não. Eu posso fazer o meu? Por favor. Não tem. Pode deixar ele. Eu também não tenho um podcast. Eu trabalho lá Novo Tempo e eu tenho basicamente duas funções lá. Eu sou gerente da escola bíblica. Eu cuido ali da produção dos estudos bíblicos e o contato dos alunos com a igreja e tal. Dos alunos da escola bíblica da Novo Tempo. Hoje a gente tem mais de 2 milhões, já passou de 2 milhões e 200 mil alunos cadastrados no nosso sistema. E o nosso trabalho na escola, na Novo Tempo como um todo, é ensinar a Bíblia para as pessoas. E ali eu estou trabalhando mais nesse setor. E além disso, eu apresento o Bíblia Fácil. É o programa que passa semanalmente ali de estudo bíblico. Passa quinta-feira à noite, às 8h30. Vou podcast. E a reprise é no sábado à tarde, 2h30 da tarde. Você sabe que esse podcast, Pastores, no plural, é que ele tem o objetivo de alcançar mais pessoas para Jesus através do canal da Igreja Adventista da Barra, que é onde ele vai ser veiculado durante todo o ano de 2024. E acho que a gente tem muito isso em comum aqui, porque eu já quero convidar você a ser o anjo da esperança, porque esse é o objetivo, fazer com que as pessoas alcancem Jesus através de um novo meio que hoje está surgindo aí, que é as nossas mídias. E a esperança, que é a grande chave hoje da TV Novo Tempo, tem tido essa oportunidade. Pastor, fala um pouquinho para a gente sobre a esperança. Obrigado, Ana, por falar sobre isso. Bom, eu mencionei aqui que é o Novo Tempo, é o Centro de Bíblia e Organização Adventista. O pastor Filipe já falou do nosso DNA. Eu gosto de dizer que nós somos uma grande escola bíblica e nós ensinamos a Bíblia através dos programas, como Bíblia Fácil, também oferecendo guias de estudo da Bíblia gratuitamente sobre os mais diversos temas. E nós recebemos um percentual dos dízimos, que são arrecadados nas igrejas adventistas, como a Igreja da Barra. Então, diz o que é entregue aqui nesta igreja, 2,5% vai para a doutrina para sustentar o nosso trabalho. Mas como a gente quer crescer e ir mais longe, fazer mais, nós recebemos, nós convidamos os nossos telespectadores, ouvintes e internautas a serem anjos da esperança. O que é um anjo da esperança? É alguém que doa os seus próprios recursos para que o Novo Tempo cresça, produza mais guias de estudo da Bíblia, para que vá mais longe, possa escondir o sinal, produzir novos conteúdos. Então, o anjo da esperança é aquele que sustenta o Novo Tempo. Viu, Tales? Eu gosto de dizer também de que o anjo da esperança, ele dita o ritmo de crescimento do Novo Tempo. Se o Novo Tempo está crescendo, é porque nós temos mais doações. Entram mais doações, nós fazemos mais, produzimos mais guias de estudo. E como faz para ser um anjo? Basta entrar em contato conosco, você pode ligar para a nossa central de atendimento, que é 0, operadora 12, 21, 27, 30, 30, ou ligar, ou mandar mensagem no WhatsApp. Exato, pastor Filipe, me ajuda aí. 12, 9, 8, 1, 7, 6, 6, 6, 6, 30. Sabemos de cor. É porque a gente apresenta o programa. De vez em quando eu estou lá, de vez em quando o pastor Filipe apresenta o programa Anjos da Esperança na TV, então a gente guarda esse número. Então, se você quiser conhecer mais, olha, eu não decidi ser um anjo, mas eu quero conhecer mais. Liga para a gente, faça contato, a gente esclarece as suas dúvidas, inclusive vai passar informações das formas que você pode contribuir com a gente. Agora, Ana, você falou aí sobre a semelhança do podcast com o Novo Tempo, né? Esse uso da tecnologia para avançar com o Evangelho, essa é uma característica do cristianismo. O cristianismo sempre usou a tecnologia de ponta da sua época para mandar as suas mensagens. Por exemplo, a gente vê o Novo Testamento, lá tem as cartas, né? Hoje, a gente olha assim para a carta, bem, hoje a carta é um negócio ultrapassado, né? Mas a tecnologia de ponta, o podcast do primeiro século era a carta, entendeu? Então, o cristianismo sempre usou a tecnologia mais avançada que tinha na sua época para a pregação do Evangelho. Por isso que a gente usa a internet, a TV, a rádio, o podcast, isso faz parte do DNA do cristianismo, né? Usar a tecnologia para fazer a palavra avançar. E eu creio que a internet é que vai fazer, vai ser muito importante para essa pregação do Evangelho em todo o mundo. Esses dias eu li um livro, Eu Sou N, o nome do livro, é da editora Mundo Cristão, falando sobre conversões de muçulmanos, né? Como eles enfrentam essa questão da conversão e tal, como eles enfrentam a família, porque se convertem. E boa parte das histórias que estão no livro são pessoas que encontraram, pelo sinal da rádio, pelo sinal da internet, pelo celular, encontraram a mensagem lá. Alguns sonharam, é verdade. Mas a internet é muito importante para a gente pregar o Evangelho. E uma dúvida, eu comentei aqui já em outros momentos, a gente vê o entregável final da Novo Tempo. Então, os programas, as publicações, tudo mais e só. A parte mais corporativa a gente não vê. E, enfim, da minha área de formação, minha área de trabalho, tecnologia, como a Novo Tempo lida com novas tecnologias? Assim, a gente está num período onde a curva da nova tecnologia é muito curta. Então, dá adoção para ela. Como a Novo Tempo, ela tem uma área, tem uma pessoa específica? Pô, hoje a gente está falando muito de inteligência artificial, por exemplo, ou novas tecnologias como o próprio uso da internet, essas diversas maneiras. A Novo Tempo, como ela lida hoje? Vocês têm alguém que olha para essas novas tecnologias? Olha, teria muito a falar sobre isso. Vou tentar resumir, através dos nossos direcionadores. Desde que eu cheguei no Novo Tempo, como diretor geral, há 13 anos e meio, eu concluí que nós precisávamos crescer em muitas áreas. Nós já terminamos quatro direcionadores para que conduzisse o trabalho no Novo Tempo. Produzir conteúdo com qualidade, porque se você tem ruídos de comunicação, você, às vezes, dificulta que a mensagem alcance as pessoas. Eu vejo aqui quanto vocês fizeram. Vocês fizeram um investimento básico, mas vocês estão investindo com qualidade, isso é importante. Mas não adianta ter qualidade, se não tem relevância. Então, a gente investe muito também na capacitação dos nossos produtores, dos nossos apresentadores, daqueles que trabalham com conteúdo. Depois tem o terceiro item, que é a confiabilidade. Nós temos quatro direcionadores. Ou seja, nós temos que ter uma estrutura que transmite esse conteúdo confiável. Eu estou falando dos nossos equipamentos, de broadcasting, a nossa infraestrutura técnica de engenharia. E aí entra, tal, o quarto, que é expansão. Então, nós temos uma área que está fazendo um trabalho de vanguarda. Tudo que surge de novo, nós vamos atrás, identificamos. Posso dar um exemplo? Por favor. Você disse que está estudando o quê? Inteligência artificial. Nenhuma organização no mundo começou a usar a inteligência artificial para pregar o evangelho, a não ser o novo tempo. E hoje o trabalho que nós desenvolvemos com a esperança, que é o nosso chatbot, que nós já temos hoje, inclusive, o nosso avatar, ela vai se tornar uma influência digital. Nós estamos usando tecnologia de ponta e inteligência artificial para pregar o evangelho. Eu vou dar a informação para vocês, vão ficar surpresos. Vocês já viram falar em uma função que tem aí na igreja, chamada Obreiro Bíblico. O Obreiro Bíblico é aquele que dá estudo bíblico para as pessoas. E eu imagino que a Igreja da Barra tem aqui os seus obreiros bíblicos voluntários ou não. A esperança é uma obreira bíblica. Ela dá 10 mil estudos bíblicos por dia. Que legal. Por dia. E ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando inteligência artificial. A capacidade que ela tem de envio, de responder perguntas, enviar guias de estudo, enviar as lições, é algo impressionante. Ah, mas eu gostaria de conhecer essa esperança. Então, entre aí no nosso Instagram, esperança, e você vai ver uma jovem bonitinha, com cabelo bem legal. Você vai ver que ela é bem jovem, com um olhar assim meio de professora, que ela é um homem interessante. E você vai conhecer um pouquinho desse trabalho, que nós começamos recentemente. E daqui a pouco você vai ver a esperança na TV, usando realidade aumentada. E você vai ver que a esperança vai navegar nas outras mídias. Mas a nossa intenção é fortalecer os conteúdos que produzimos nas plataformas digitais. E através desses conteúdos canalizar pessoas que vêm estudar a Bíblia com a esperança. Posso falar mais uma coisa importante? A vontade. Essa pergunta é o seguinte, o pastor Filipe disse aqui que nós temos a escola Bíblia, que chamamos de tradicional. Mas para a pessoa receber um guia de estudo da Bíblia, ela tem que fazer ligação, ela tem que dar os dados, ela tem que deixar o seu CPF, e por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, tem que dar uma autorização. Muita gente não quer fazer isso. Muita gente não quer se identificar. Muita gente não quer dizer o seu nome. Ou por medo de deixar o registro, ou porque ela não quer se expor. E muita gente deixa de pedir um guia de estudo, porque não quer se expor. Mas o que acontece na internet? Muitos usam um perfil fake, não diz quem ela é, não colocam a foto dela, colocam lá um nickname, um apelido, e começam a conversar com a esperança. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Ou seja, a esperança está alcançando pessoas que a TV não está alcançando através dos guias de estudo, nem a rádio. E talvez nem um podcast alcance. Mas ela alcança pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. O professor Filipe falou uma frase aqui. A internet vai ser a ferramenta que vai alcançar o mundo, cumprir o índice de pregar o Evangelho a todos os corpos, nações, línguas e redes. Eu afirmo, Thales, graças a Deus, louvarem-se a Deus, porque Deus tem nos proporcionado recursos para fazer um trabalho de vanguarda, com tecnologia, e usando essa tecnologia para pregar o Evangelho. E esse trabalho da esperança já está indo para vários países do mundo. Nós estamos dando todo o suporte, a parte de todo o sistema está aqui, e nós já temos a esperança em outros lugares. Por exemplo, tem um país, que eu não vou dizer aonde, a esperança não é uma mulher, é um homem, porque se for uma mulher pode gerar preconceito. Nós temos um país que a esperança é uma mulher, mas ela tem um jeito diferente, outros traços. Então, esse tipo de trabalho é fundamental se a gente quer alcançar todos os corpos. Eu fico empolgado quando eu falo isso. A esperança é empolgante. Ela não é só a maior obreira bíblica que a igreja tem, ela é a maior teóloga que a igreja tem. Porque ela já leu todos os livros do Espírito e da Oficina, todas as lições da Escola Sabatina, todas as revistas que a casa tem, assistiu todos na Mira da Verdade. Ela tem todas essas informações lá, e a gente faz uma pergunta para ela, ela responde. Uma diferença, ela não esquece, né? Não esquece. Mas é importante dar informação técnica. Bom, ela leu tudo isso, mas quando vem uma pergunta, como é que ela localiza? É importante. Nós temos uma equipe que trabalha por trás, que faz o tagueamento dos temas. Então, é uma equipe que reúne tudo aquilo que fala, por exemplo, sobre a imortalidade da alma. A pessoa pergunta, para onde a pessoa vai? Então, esse tagueamento é feito por uma equipe. Então, ela busca um vídeo do Leandro Quadros, uma pergunta que ele recebeu na Mira da Verdade, um artigo que o pastor Felipe escreveu sobre aquele tema lá no nosso site. Ela busca um artigo da Revista Adventista na Casa de Licadora. Ou seja, ela tem um apoio técnico de trás para buscar com altíssima velocidade todas as informações e fornecer aquilo que a pessoa deseja saber, o conhecimento que ela deseja saber, esclarecendo a sua dúvida. Acho que é muito importante ter essa visão de que a igreja está inserida no meio. Como eu falei, eu trabalho num contexto onde eu tenho acesso a muita tecnologia de ponta e nova e novidade. Então, eu acabo falando com muita startup que desenvolveu uma tecnologia super legal e, às vezes, a gente não tem a visão do que a igreja está fazendo. Porque, assim, a visão que a gente tem de pregação do evangelho, tirando o tempo, é... Ah, quando eu era mais novo, era dupla missionária que eu saía batendo de porta em porta. Poxa, é importante. Concordou? É importante, é sempre importante, mas, assim, não exclui a possibilidade de usar tecnologia, inclusive precisa usar, né? Então, acho que é legal a gente ter essa visão. É que hoje tem porta que você nem pode mais bater, né? Por exemplo, aí eu entrei aqui nesse ambiente que está a igreja. No condomínio fechado. Veja, é difícil você entrar no condomínio fechado e bater a porta. Mas o podcast chega, a TV chega, o sinal da rádio chega. Então, tem coisa que a gente não vai conseguir no método tradicional. Vai ter que ter a tecnologia para ajudar a gente mesmo. E é muito legal ter essa visão, como o Thales falou. Porque a gente tem uma visão da igreja, geralmente, com o pregador ali no púlpito. E a gente não tem por trás como que a igreja está organizada. E aí é o lema da Igreja da Barra, né? Para amar e servir. E a Igreja Adventista tem essa característica, a Novo Tempo, ela caracteriza muito bem isso, né? A gente tem essa organização da Novo Tempo para amar, para servir, para pregar o Evangelho. E tem tudo por trás do que a gente vê nas câmeras. E é muito legal ter vocês aqui para poder compartilhar isso. E ajudar a gente a poder enxergar essa visão empresarial da igreja também, né? Como está tudo envolvido, né? Isso tudo com o objetivo de que Jesus volte logo. Porque, veja, Mateus 24, 14 diz que Jesus vai voltar não quando o mundo todo se converter. Jesus vai voltar quando o mundo todo ouvir o Evangelho. Então a gente não tem que se preocupar com quantas pessoas estão se convertendo. A nossa preocupação é quantas pessoas estão ouvindo. Por isso que a Novo Tempo está lá, pregando o Evangelho 24 horas por dia. Porque quantas pessoas vão aceitar o Evangelho? Bem, essa não é a nossa parte. Essa é a parte do Espírito Santo. A nossa parte é falar do Evangelho, espalhar da melhor maneira possível, o mais rápido possível para que Jesus volte logo. Eu compreendo essa parte aqui, não sei se vocês têm alguma dúvida a mais, eu quero fazer um convite a você, Tales. A Ana já esteve lá, não sei se ela foi visitar Novo Tempo. Faço o convite para você, vai visitar Novo Tempo. Nós temos lá os 600 funcionários, é 9 mil metros quadrados de área construída. Nós temos departamento de visitação. Você vai ser recebido, vai fazer um tour, vai poder conhecer as instalações, tirar foto com apresentadores, né? Acompanhar uma gravação, é possível você acompanhar gravações. Nós temos um formato de visitação que você pode ver dentro dos estúdios e acompanhar o trabalho, para que você veja de perto como que Deus está usando a tecnologia para alcançar pessoas. A Novo Tempo é um milagre que Deus se renova todos os dias. E é Deus que tem nos abençoado e nos capacitado, enviando recursos técnicos, recursos financeiros, recursos humanos. E acima de tudo isso, o poder do seu Espírito, para que nós sejamos usados para alcançar pessoas. Eu desejo que esse podcast aqui seja ricamente abençoado. E vocês recebam aqui um são do Espírito. Não apenas vocês, Ana e Tales, mas aqueles que aqui estiverem, para que através do testemunho de vidas, muitas pessoas sejam alcançadas. Eu acho que tem uma coisa sobre o Novo Tempo, que os nossos amigos brisciais vão saber. Eu não sou o host aqui, mas eu vou fazer. Por favor, fica à vontade. Mas eu acho que o senhor podia contar um pouquinho da história da nossa Oliveira lá. Porque eu acho que ela é muito representativa para a Novo Tempo. O que significa lá naquela nossa árvore da praça? Eu posso contar essa história aqui, que até é curiosa, né? E você, se for lá, vai conhecer. Nós tínhamos um espaço lá no nosso estacionamento que não era utilizado, né? E eu ficava incomodado com aquilo ali. E um dia eu falei com o diretor financeiro, falei para o senhor Josias, vamos fazer aqui uma área, aqui uma praça, a gente tem vários jardins aqui, colocar alguns bancos, que ali tem muita sombra, para o sol poder caminhar, sentar ali, descansar um pouco, com a nossa equipe. E a gente fez um desenho para a praça, eu não gostava, a gente até começou a mexer. E eu não gostei, não gostei, para, não está legal. Aí, a pessoa que fornece plantas lá para o Nortempo, as flores do jardim, ofereceu uma oliveira, que tinha 80 anos. Ele mostrou a foto, o que você acha que a gente colocasse essa oliveira na praça? Eu disse, legal, tudo a ver, né? A oliveira é uma árvore bíblica, que traz tantas aplicações, legal. Aí, a arquiteta desenhou a praça de tal maneira, que a oliveira fica no centro da praça. Quem chega ali já percebe que o desenho é focado na oliveira. E aí, nós preparamos a praça. Aí, um dia, fizeram aquele buraco enorme para chegar a oliveira. Aí, chegou o caminhão com a oliveira. E eu estava lá, fiquei de braço cruzado, olhando aquele caminhão chegar, e pegou a oliveira com o guindaste. Quando ele colocou ele dentro, que a oliveira desceu, eu senti um arrepio. Eu disse assim, foi Deus que mandou a sua oliveira para cá. Por quê? Porque a oliveira, ela traz muitos significados. Eu me lembrei de um verso da Bíblia, que no dia da inauguração lá, que eu fiz a mensagem, eu pedi que colocasse esse verso. Ele estava lá, uma placa que está no pé da oliveira, que é o verso 27, verso 20, que diz assim, Eu lembrei desse verso. Eu disse assim, gente do céu, essa oliveira foi mandada por Deus por dois motivos. O primeiro, para lembrar a todos nós que lá trabalhamos, que o método do nosso trabalho para uma vida salva, transformada, não é porque o pastor Filipe é um grande orador, que ele é um teólogo, que estuda a Bíblia com as pessoas, que ensina a Bíblia. Alguém converteu, não assistiu o Bíblia Fábio e converteu. Não, ele é só um instrumento, é a obra do Espírito. Essa é a primeira. E a segunda, a dependência do Espírito Santo. Pode faltar muita coisa no novo tempo, Tales. Pode faltar recurso humano, técnico, cães na esperança, mas que não pode faltar o Espírito do Senhor, porque Ele que faz a obra. Então, eu disse isso para todos no novo tempo, e todos sabem disso. Que aquele oliveira está ali para lembrar a todos nós que ali trabalhamos a dependência do Espírito Santo. E se você nunca viu um oliveira, vai lá e tira uma foto, em guarda de lembrança, porque ela se adaptou muito bem lá, já floresceu, está crescendo. Impressionante. Então, você vai lá, tira uma foto com a Oliveira, e o que mais tem é verso de Oliveira na Bíblia, para você postar na legenda. Tem a Bakuki 3 lá, que eu gosto bastante, que tem música famosa, que fala, para a gente se alegrar em todos os momentos. Mas, mudando um pouco de assunto... Vamos conhecer um pouquinho os nossos convidados de uma maneira diferente. Vamos alterar... A gente tem aqui no nosso podcast um momento para descontrair, fazer algumas perguntas diferentes. Por exemplo, o pastor Toninho não passou administrativo, sempre esteve à frente da TV Novo Tempo ali, trabalha na área administrativa da igreja, mas o pastor Toninho, o senhor gosta de esporte? Olha, boa pergunta. A gente fez o nosso trabalho de casa. Eu sempre joguei futebol, eu nunca fui um craque de futebol, mas eu joguei na base de um time profissional lá na minha cidade. Pode falar o nome? Tupi, de Juiz de Fora, que na minha época disputava a primeira divisão. Que legal. Chegou a jogar na campeonata do Minhares? Não, eu fiz preliminar. Ele afundou na primeira. Então, eu cheguei a fazer até preliminar, né, de jogo do Tupi, por exemplo, com o Atlético, com o Cruzeiro. Então, eu jogava de bola. Jogava qual posição, pastor? Eu era um falso ponta-direita. Você sabe o que é ponta-direita? Então, é coisa do meu tempo. Mas se tiver dúvida, vai no Novo Tempo. Mas eu sempre gostei. Então, eu joguei muita bola. Eu me converti quando eu era jovem, eu percebi que jogar bola como eu jogava era incompatível com a minha fé. Não apenas... Foi muito difícil, você fez abrir mão? Foi, foi complicado. Porque eu joguei bola desde criança, futebol era... Eu dormia, fazia bola no travesseiro, jogava no time do colégio, joguei no time da universidade onde eu estudei, eu fiz com os técnicos universitários, jogava no time do bairro. Então, a minha vida era jogar bola. E aí, de repente, eu tive que deixar. Mas eu passei a jogar bola com os colegas. É, joga muito lá do jeito. Não, o que aconteceu? Eu joguei bola durante toda a vida, até que eu jogava lá em Jacareí, um futebol domingo, 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 cinco e então. Sete horas da manhã, acredita você? A gente ia jogar bola sete horas, mas era os cinco e então. E eu estava lá, e eu estava gostando, até que eu senti uma dor na perna esquerda. Isso foi em final de 2022. Resumindo a história, eu corria também, eu corria lá no parque da cidade, três vezes por semana, e jogava bola sempre quando tinha, o meu esporte era esse, era correr e jogar bola. E aí, eu descobri que eu tinha artrose, herdei a doença da minha querida mãezinha. Jogar no carro. Ela me deu tanta coisa boa, mas herdei a doença dela. Os grandes jogadores têm problemas. Eu estou na eminência de fazer uma, como é que fala? Artroplastia, né? Que é a colocação de prótese. E aí, eu mudei a minha atividade, que era correr e jogar bola. E hoje, eu só posso fazer academia. Depois da cirurgia, talvez eu faça alguma coisa a mais. Mas eu gostava, assim, de jogar vôlei de vez em quando, mas a minha paixão sempre foi jogar bola. Isso é legal, né? A gente viu o pastor Toninho engravatado no púlpito. Não sabe que foi um atleta profissional. Eu já vi um atleta de cruzamento que ele dava para o centroavante e fazer bola. Eu fui um atleta profissional. Volto a dizer, eu jogava no time. Eu era um atleta muito disciplinado. Não faltava os treinos, né? A gente tinha treino praticamente todo dia, durante a semana. Não faltava os treinos. Eu era muito dedicado, disciplina, inclusive em relação à tática. Eu corria, me sacrificava para garantir na posição do time. Mas 10 anos era o CR7. Jogava direitinho. Eu tive colegas que, por exemplo, eu tive um colega lá que ele ia só para o jogo. Buscava, combido do Tupia, na casa dele buscar. Buscava ele, às vezes até no sábado à noite, levava para o hotel porque ele colocava camisa e jogava. Era um craque de bola. Ele chegou aí, né? Fazer experiência no time profissional, não foi. Eu lembro que 5 pessoal que jogava no meu time foram para o Rio de Janeiro. Nenhum ficou. Então, às vezes, a gente pensa assim, ah, jogou numa base de um time profissional, vai ser um profissional. Eu diria até que mais de 90, 95% de todos os garotos que passam nas bases dos times não seguem carreira como profissional. Então, às vezes, as pessoas criam uma ilusão, né? Ah, eu sou bom de bola, etc. É muito difícil profissionalizar no futebol. E você jogou contra algum jogador famoso? Que se tornou famoso depois? Eu não joguei. Na época que eu jogava no Tupi, no tempo que eu estava no Juvenil, a gente teve um jogo da seleção de fora contra o Vasco. Era a festa do aniversário da cidade. Cuidado. 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 Terreno perigoso. Jogou o Juvenil e jogou o Júnior. E eu me lembro que no Júnior estava o Romário, o famoso Romário aqui do Rio de Janeiro, que jogou praticamente, já que chegou em todos os times do Rio, né? Ele era da base. Ele esteve naquele jogo lá. E o curioso é que depois que nós tiramos uma foto com os times, eu tenho a foto lá e uma das pessoas dava naquela foto ao Romário. Eu não me lembro se tinha outro do Júnior que se profissionalizou. O Romário já está bom. Mais ou um. Quer dizer, eu não joguei contra ele. Na foto tinha um craque de bola e tinha um Romário. Mas a gente chegou a jogar contra outros clubes famosos, cruzeiros, esteve lá, fazia às vezes amistoso, aniversário da cidade, às vezes o clube tinha suas comemorações. Mas eu não me lembro de ter tido alguém que tenha sido destaque. Lá do Tupi, alguns se profissionalizaram, do profissional do Tupi, saíram de lá e tiveram carreira, ficaram bem conhecidos no Cruzeiro, espalharam pelo Brasil. Alguns deles ficaram bem famosos aí. Um abraço para o Romário que está ouvindo a gente com certeza. E um outro abraço para o William Costa Júlio. Todo episódio a gente está, com certeza, está ouvindo a gente. A gente está nessa meta. Até chegar no William Costa Júlio. Nosso amigo William, você tem que vir aqui. Aí, ó. Tem que vir aqui, ó. É o bote que está falando, não sou eu não. O homem falou. Agora ele vem. Você está intimado a vir aqui. Quem sou eu, né? Mas nós temos um bom relacionamento, é um amigo de longa data, um companheiro. E o Pastorinho tem essa visão de que nós temos que usar todos os recursos para alcançar todos os corações. E esse podcast com vocês aqui vai alcançar muitos jovens. E certamente ele tem a visão para entender que a passagem dele por aqui vai ser um incentivo para vocês. Pode convidar que ele vem. Conheço bem, ele vem. E você, Pastor? É do esporte, não é? Qual é o seu hobby favorito? Gente, é... Eu pratico atividade física por saúde. Essa é a definição de esporte. Minha mãe sempre me colocou esporte, né? Eu já fiz de tudo na vida. Natação, basquete, futebol. Hoje o que eu faço? Hoje eu corro todo dia três quilômetros. Tá, ótimo. Já dá para participar da corrida do Novo Tempo. Estou inscrito já. E faço musculação em casa ali, fortalecimento muscular. É o que eu mais gosto de fazer na vida? Não. Para mim, a melhor parte da corrida é quando ela acaba. Então, mas eu faço porque tem o que fazer, né? Tem um figurino que precisa entrar em mim também, eu não posso engordar. Mas eu sempre digo que o meu esporte é estudar. O que eu mais gosto de fazer na vida é sentar, estudar, escrever. O que você tem estudado hoje? A lei da Bíblia, isso aí a gente já sabe. Eu preciso estudar muita teologia sempre, todo dia, porque afinal de contas meu trabalho é responder pergunta bíblica. Então, eu sempre estou estudando alguma coisa de teologia. Mas formalmente, hoje eu estou fazendo doutorado em filosofia na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Então, eu estou aí no segundo ano do doutorado e estou estudando um filósofo cristão chamado Charles Taylor. Estou estudando um processo de secularismo no mundo, tocando aí no ponto de liberdade religiosa, essas coisas assim. Então, hoje eu estou oficialmente estudando o doutorado em teologia. Aproveito para agradecer aqui o pastor Toninho que autorizou, porque como pastor eu preciso da autorização da igreja. Mas graças a Deus a igreja tem essa visão de que quando o pastor estuda, a igreja acaba sendo beneficiada de alguma forma. Então, esse é o meu esporte. O meu esporte é estudar. Eu lembro um dia que minha esposa disse assim, você vai para o futebol do domingo, que era lá no... Eu disse, eu não vou para o futebol. É o contrário, a esposa que mandou. Eu não vou para o futebol. Você vai. Aí, como eu sou um marido obediente, eu fui. Aí, eu joguei meia partida e fiquei lá do lado de fora. Só na conversa. Aí, depois, nunca mais eu fui. Só já fui. O Felipe, no campo, é o seguinte, ele recebia dois convites para entrar e para sair. Mas é isso mesmo. Eu atrapalho os dois times, o que eu estou jogando e o outro. Eu me solidarizo com o pastor Felipe. Não por causa do futebol, já joguei muito futebol. Amo futebol, pastor Toninho. Já joguei, ou tentei, meninas, uma praça para o time. Mas, hoje é só futebol. Só que, eu também, eu entendo essa questão de que o hobby é estudar. Comigo também funciona assim. Também sou uma doutoranda e acho que acaba se tornando um vício, na verdade, o estudo. Você sempre está ali querendo estudar mais e as pessoas, às vezes, não entendem que o estudo é um hobby. Na verdade, é. Só um esclarecimento aqui, porque o pastor Felipe, não, eu quero agradecer o pastor Toninho porque ele autorizou. Não funciona assim, não. Eu sou apenas... Pastor Paulo, sou o mesmo que em d'água. Eu sou o secretário da comissão diretiva da Rede Novo Tempo, presidente do pastor Stanley, que é o presidente da divisão, que é a nossa comissão maior, e sou o presidente da comissão interna. Então, tudo o que se passa na igreja não é eu que autorizo alguém, é sempre um conselho, uma comissão. Então, o pastor Felipe, ele reuniu as condições para que tivesse o doutorado e a igreja tem os seus critérios para indicar pessoas para estudar. Então, na verdade, eu executo os regulamentos da igreja. Ah, o pastor Toninho trabalha com mandatos, inclusive com procuração, que é o meu caso. Então, é bom a gente dar esses clarecimentos para os jovens. É, pastor, você falou que gosta de estudar. Não pergunte aleatório. Tem algo que você tem vontade de estudar que não tem nada a ver com as falhas? Então, tem uma vontade de ser capinteiro, sei lá, algo assim. Não, eu vou contar o que eu já estudei. Eu sou eletricista formado, nunca contei isso para o senhor. Quando eu era criança, por causa desse negócio de sempre gostar de estudar, eu ficava procurando que curso tem aqui nesse lugar? E eu morava em Fortaleza e tinha um Senai lá e eu disse, cara, tem um curso de eletricidade no Senai. Aí eu fui, fiz dois anos de eletricidade, eletricidade básica, predial, depois industrial e depois eletrônica. Você me pergunta hoje o que é que eu lembro, eu não lembro nada. Mas você tem que trocar a lâmpada em casa. Mas eu troco a lâmpada em casa. Se complicar mais que a lâmpada também, aí não... Mas eu me interesso assim por coisas da natureza e tal. Mas assim, não tem uma área que eu... Eu acho que o que fugiu mais da minha área que não foge tanto é a filosofia, né? Que a teologia e a filosofia sempre estão bem próximas ali, mas a filosofia foi um negócio que eu fiz e quando eu fui fazer o doutorado eu disse, não, preciso estudar alguma coisa que me ajude na teologia. Por isso que eu estou estudando o processo de secularismo, né? Mas é isso, eu não tenho um hobby porque eu tenho dois filhos e uma esposa, né? Então você não tem tempo de ter hobby, né? Então eu estudo, trabalho e o resto do tempo é deles, né? Eu, pastor Toninho, eu tenho uma questão. Quando a gente chegar no céu, a não ser Jesus, sem ser Jesus, com quem o senhor quer conversar primeiro? E por quê? Olha, eu tenho no apóstolo Paulo o meu personagem bíblico preferido na vida. E não é porque ele foi um grande evangelista, porque ele fundou muitas igrejas, é porque quando eu leio o texto bíblico, eu vejo que a transformação que aconteceu na vida do apóstolo Paulo é que eu quero que aconteça na minha vida. Até por aquilo que ele foi, aquilo que ele se tornou, né? Ele tem algumas declarações sobre a experiência dele que eu acho que é o ideal de todo cristão. Já estou ficado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Estou olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para o sigo para o alvo, deixo as coisas para trás, fico... Eu fico imaginando, o apóstolo Paulo tinha tudo para ser uma pessoa complexada, né? Porque ele perseguiu muitos cristãos, matou pessoas inocentes, o que ele disse? Eu deixo as coisas para trás, fico, eu sou uma nova pessoa, nova criatura e prossigo para o alvo. E quando ele estava perto da sua morte, o que ele disse? Guardei a carreira, combati o comparto, guardei a carreira, a coroa da justiça me estava guardada. Eu acho que esse deve ser o ideal de todo cristão. A gente não tem que ter medo de dizer, eu aguardo a coroa, eu cumpri a minha parte, eu prossigo para o alvo. Então, eu quero muito abraçar o apóstolo Paulo porque ele fez parte do processo de transformação da minha vida. Porque eu era jovem, eu falei para vocês, nessa época que eu jogava bola, eu estudava, eu fazia o curso técnico universitário em eletromecânica, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. e aquela época que eu conhecia a verdade. E eu conhecia a verdade através do livro Caminho a Cristo. Nem foi a Bíblia direta, eu conheci um Jesus que eu não conhecia, eu era católico praticante, eu fui coroinha, participava de todos os eventos, ia à igreja várias vezes, mas eu não tinha essa experiência. E quando eu li o livro Caminho a Cristo, existe uma parte que fala sobre a vida do apóstolo Paulo e eu tive curiosidade, quem que é esse apóstolo Paulo? Quem que é este homem? E quando eu conheci a vida dele, me impressionou. eu estendi a resposta apenas para dizer que a primeira pessoa que eu quero abraçar. E você? Eu passei um pouco no meu processo e no meu coração. Depois de Jesus, eu tenho uma admiração muito grande por Daniel e os três amigos dele. Especificamente ali por aquele fato do primeiro capítulo ali, quando eles estudaram três anos na Ufiba, a Universidade Federal da Babilônia. Quando eles estudaram três anos ali na universidade, depois eles foram fazer o Enad e eles foram achados dez vezes mais doutos que os outros. Por que eu gosto daquilo? Porque a prova que eles fizeram no final daquele curso universitário não foi sobre Bíblia, não foi sobre Torá. Eles fizeram sobre cultura babilônica, sobre língua babilônica, sobre filosofia babilônica e eles foram dez vezes mais doutos que todos os outros e nunca perderam a fé por causa disso. Eu sei que eu vou falar para os jovens eu toco nesse ponto. Não tem problema você conhecer ciência, você conhecer filosofia, você conhecer biologia. O problema é quando você se envolve tanto com essas coisas que essas coisas abalam a sua fé. E a gente sempre vê uma história ou outra de um jovem que era muito cristão, entrou na faculdade e perdeu a fé. E eu quero muito conhecer Daniel e os três meninos lá, Sadrach, Mesa, Acabe de Negro. Porque eu queria que eles me contassem com detalhes como foram aqueles três anos de curso. Mas o Daniel é um deles. Tem outros, mas o Daniel é um deles. Eu tenho um objetivo pessoal aqui que é todo episódio falar de Jó. A Jó é fantástica. Então, eu não consigo entender o livro de Jó. Os primeiros dois capítulos são fáceis, porque é prosa. E depois a gente entra ali numa poesia que e todo mundo fala super paciente, Jó, eu quero ter a paciência de Jó e eu não enxergo o Jó sendo paciente no livro inteiro. Jó reclamou muito. É, então. Aí o ponto é, eu quero conversar com o Jó pra entender, Jó, paciência é essa que você tinha que eu não vi. Porque eu vi você reclamando e falando coisas bem fortes ali pra Deus. É até uma pergunta, já que você está ajudando em filosofia, o que a gente tem de filosofia? Talvez filosofia pessimista, Schopenhauer, a gente tem ali um pouco, o Eclesiastes também fala um pouco disso. Mas, onde você vê a paciência de Jó e onde que se encontra com filosofia? Jó foi paciente porque, apesar de não concordar com o que estava acontecendo com ele, ele nunca abandonou a fé. A paciência de Jó consiste em não abandonar a fé mesmo sem entender o motivo do sofrimento. Porque se você olhar do primeiro capítulo ao último capítulo de Jó, ele não recebeu explicação do que aconteceu. Aconteceu, foi resolvido e Jó nunca soube. Jó só vai saber daquela conversa fatídica lá no céu quando ele ressuscitar. Eu quero estar com ele quando ele descobrir isso. A paciência de Jó não é porque ele sofreu resignado sem achar ruim. Porque nenhum ser humano em sã consciência sofre sem achar ruim. A paciência de Jó consiste em ele não abandonar a fé mesmo sem entender porque aquilo estava acontecendo com ele. E não foi fácil, porque ele perdeu dez filhos no mesmo dia. Quem tem filhos sabe o que é isso. Então, a paciência dele é não abandonar a fé mesmo sem entender o sofrimento. Um outro aspecto que eu acrescentaria a pastor Felipe e colegas aqui é o fato de que não era só os problemas que ele estava tendo. Eram os amigos que estavam dizendo que ele estava sofrendo porque ele tinha que se converter e pedir perdão a dele. imagina você estar sofrendo e ainda vem alguém dizer você está sofrendo mas a culpa é sua. Geralmente você já se deu ao contrário. E você que é pecador porque você está sofrendo e tal, tal, tal. Não era só o que ele perdeu. Não era só o que ele perdeu. Aquelas pessoas deviam estar amparando ele e ele estava o condenando. E aí entra a paciência dele porque em nenhum momento ele não cedeu também a achar que ele realmente eu sou culpado. Eles têm razão. Se eles estão falando o problema é comida. Não, e é engraçado, né? Está respondido, está respondido. Acabou Jó. Não, todo episódio que eu vou ter. Mas Jó é um cara impressionante, né? Porque lá no capítulo 42 quando não tinha acabado tudo ele ainda estava doente sem filhos e tal. Ele diz assim antes eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, quando você olha para Jó no capítulo 1 ele diz, cara, esse cara não tem mais nada para crescer porque Deus disse que ele era íntegro, reto, temente a Deus e desejava do mal. Cara, se Deus falou essas quatro coisas ele já chegou no mal. Já acabou ele todo. Eu vou deixar mais uma aqui. Por exemplo, Jó está terminado. Ok. Um dos mais lindos versos da Bíblia. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando o mundo desabar do seu lado que você parece estar tudo acabado eu perdi tudo, tudo lembre-se disso. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra. Ele vai restaurar como aconteceu na vida de Jó. Uma declaração como essa traz para nós a essência da vida porque a gente vive cheio de problema. A gente está perdendo também. Entes queridos e a gente é ofendido, a gente é magoado, injustiçado. Nesta hora, quando nós mantemos a convicção e os olhos na grande promessa da volta de Jesus pode acontecer o que aconteça. Nós estaremos com a cabeça erguida voltados para a grande esperança da volta de Deus. E o cara que falou isso é o mesmo cara que não queria nem ter nascido. Estava em uma situação tão ruim que falou cara, era melhor se eu não tivesse nascido minha vida podia acabar aqui. Veja, eu entendo, Jó. Pastor, eu tenho uma filha eu tenho dois filhos. Se eu perdesse meus dois filhos eu acho que eu ficaria tão triste quanto ele diz assim Senhor, era melhor não ter nascido para não sofrer esse negócio aqui. Então, vocês não são pais e mães ainda, né? Mas no dia que vocês forem pai e mãe vocês vão ver. quando você pensa na possibilidade do seu filho morrer você entende porque que a esposa de Jó reagiu como reagiu porque que ele reagiu como ele reagiu e como eles tinham tanta fé. Porque suportar a perda de um filho não é uma coisa fácil. Uma boa pergunta para a gente continuar. A gente, você é desde criança, cientista? De vez. Desde vez. Então, e você considerou muitas vezes quando você for pai você vai entender e não só de fora mas dentro da igreja. Quando vocês se tornaram pais o que mudou na visão do evangelho de vocês? Para mim, o que mudou mais foi a compreensão do amor de Deus. Porque é aquilo que o pastor Felipe diz, né? Eu tenho uma única filha hoje ela é independente adulta mas para mim é aquela menininha que nós criamos dentro de casa. Então, eu daria tudo 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 pela vida da minha filha. Então, quando eu leio João 3,16 que diz porque Deus amou a honra que deu o seu filho e fico falando assim eu dar a vida da minha filha por alguém que não merece. Então, eu passei a compreender muito mais o significado do amor de Deus quando eu me tornei pai. Eu me lembro de episódios a minha filha passava por dificuldade quando ela era pequena tinha um prato assim de mingau esfriando na pia ela pequenininha foi e fez assim com a mão aquele mingau caiu na mão dela. Eu trouxe ela aqui para o Silvestre ela gemendo gemendo chorando desesperada no carro a gente ali à noite eu olhava para ela chorando e dizia Senhor, traz essa dor para mim traz essa dor e recentemente agora minha filha teve uma crise renal terrível foi a mesma coisa eu queria que aquela dor viesse para mim ou seja, o sentimento é o mesmo da gente querer proteger o filho então esse é um amor que não tem preço o amor por um filho então a gente eu, para mim eu compreendi ainda mais o que significa o amor de Deus. Para mim é o seguinte se Deus me amar só do jeito que eu amo meus filhos ele já ama com amor tremendo só que a Bíblia diz que ele ama mais então para mim eu passei a entender melhor o amor de Deus por mim quando eu passei a amar uma criatura que só me dava trabalho porque filho é mas me dá trabalho às vezes me irrita às vezes desobedece e eu amo com amor é o que a gente faz com Deus a gente desobedece a gente faz o que não devia fazer e Deus ama com todo amor então ter filhos é um negócio impressionante para você compreender o amor de Deus Pastores nós temos aqui no nosso podcast um tema principal que vai pautar todo o nosso ano de 2024 do Barra Jovem do Ministério daqui da Barra que seria maturidade espiritual então quero perguntar para vocês que nos seus entendimentos o que seria maturidade espiritual pode começar com o pastor Toninho depois o pastor Felipe nós sabemos que esse processo de transformação da vida ele começa o que? com a justificação né? aí vem a santificação e depois virá a glorificação nós somos justificados quando nós aceitamos a Cristo né? e não importa o que a gente tenha feito o sacrifício que é capaz de nos perdoar dos pecados mas depois que a gente aceita a Cristo a gente entra num processo de santificação e aí é a questão da maturidade espiritual é um crescimento na experiência cristã lembra que eu falei do apóstolo Paulo? sim como é que ele começou? o bem que eu quero fazer? o mal? o mal eu estou fazendo mas um dia esse mesmo apóstolo Paulo disse a coroa da justiça minha está guardada ou seja ele cresceu na sua experiência espiritual então eu entendo que maturidade espiritual é um processo de crescimento e nós a verdade de Deus vai se revelando a nossa vida a partir do momento que a gente mantém comunhão com ele através da oração através do estudo da Bíblia através de uma mensagem se aconselhando com pessoas cristãs pessoas tementes a Deus então a maturidade pessoal para mim significa santificação é o processo que eu vou me santificando eu vou crescendo na minha vida espiritual através desse relacionamento com Deus é o meu entendimento a expressão perfeição na Bíblia quando Paulo diz lá em Filipenses que ele alcançou a perfeição é maturidade e maturidade eu acho que a metáfora da maturidade fisiológica ela nos ajuda porque para você ser maduro você precisa passar um tempo de vida você não se torna maduro com 3 anos de idade você não se torna maduro com 10 anos de idade para a maturidade espiritual ser alcançada é preciso passar tempo com ele o pastor falou comunhão então a maturidade espiritual é você cada dia ser completo de acordo com o que você conhece então não existe maturidade espiritual sem passar tempo com Deus comunhão com Deus então todo mundo que quer ser maduro precisa gastar tempo com a Bíblia e com a oração e ao longo do tempo ao longo da convivência Deus vai nos amadurecendo porque esse é um detalhe da maturidade cristã a maturidade fisiológica ela vai acontecer pela natureza vai chegar um momento que o seu corpo vai estar maduro mas a maturidade cristã ela é atribuída a nós nós recebemos a maturidade de Deus por isso que é preciso passar tempo com ele para que a gente vá recebendo em doses essa maturidade que nunca será completa até o dia que ele volte e nos glorifique como o pastor falou e vocês já comentaram que é óbvio um dos pilares dessa maturidade novamente aqui o objetivo não é três passos para a maturidade mas o estudo da Bíblia a oração não tem como mas se vocês pudessem dar um conselho para toda juventude adventista da Barro que está ouvindo a gente sendo representado por nós aqui além do estudo da palavra que a gente sabe que está na base da maturidade qual conselho vocês dariam para essa juventude? Posso usar a sua Bíblia eu vou fortalecer a questão do estudo da palavra por quê? porque o jovem ele está querendo crescer ele quer se formar ele quer estudar ele quer ser um profissional ele quer construir uma família ele quer casar ele quer ter seu pai e são muitos desafios que aparecem na vida do jovem muitas pessoas pensam o seguinte a Bíblia é um livro que existe tão somente para fazer com que a gente conheça o amor de Deus e a gente possa através do estudo da Bíblia se converter vamos estudar sobre perdão sobre graça etc, etc, etc mas a Bíblia é muito mais do que isso eu quero ler um texto aqui para vocês e aí eu vou concluir aqui o meu conselho para vocês só um instantinho deixa eu só ficar aqui essa Bíblia é um pouquinho diferente que é o pai de nação diz assim toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça aqui está falando exatamente desse processo que eu disse eu vou estudar a Bíblia porque eu quero ser educado na justiça eu quero receber conselho eu quero crescer eu quero crescer espiritualmente mas não para por aí olha o que diz o próximo verso a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra então a gente deve na Bíblia para duas coisas o primeiro é buscar inspiração para a nossa vida esse processo de amadurecimento espiritual mas a Bíblia é um livro fantástico a Bíblia é um livro de autoajuda a Bíblia é um livro que tem aconselhamento para as relações interpessoais eu escrevi a pedido do pastor Felipe um curso bíblico sobre educação financeira à luz da Bíblia e a gente encontra na Bíblia conselhos sobre investimentos sobre organização financeira é uma revista que eu não esgotei todo o assunto sobre a Bíblia mas a gente traz na Bíblia instruções preciosas que tem a ver com finanças pessoais então eu queria dizer aos jovens isso lembre-se desta frase que está aqui a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra se o jovem se o jovem quer ser um bom pai uma boa mãe um bom profissional um bom cidadão se ele quer ser um cumpridor das suas atividades se ele quer ser bem com as suas finanças cuidar bem da sua saúde a Bíblia ela vai trazer a base é óbvio que talvez você precisa conhecer um pouquinho mais um especialista em uma área sobre saúde sobre finanças tudo certo mas a base vem daqui quando a gente tem essa base nós podemos crescer em todas as áreas da vida então fica incentivo de estudar a Bíblia não é apenas fortalecer a comunhão com Deus mas extrair lições de pessoas que foram muito bem sucedidas ele citou aqui o exemplo dos jovens lá poderiam falar de José José e tantos outros o que eles foram bem sucedidos o que existia na vida deles e nós vamos encontrar conselhos práticos para a vida eu gosto de dizer por exemplo que provérbios é um livro de sabedoria prática quantos conselhos trazem para tudo que a gente faz então fica aí o incentivo de que o jovem estuda a Bíblia não apenas para o crescimento espiritual mas para buscar base para as suas decisões em todas as áreas da vida o pastor falou da revista dele coloca na legenda o pessoal da edição novotempo.com barra escola bíblica vai de graça para a sua casa não só a revista da educação financeira da luz da Bíblia mas como todas as outras que nós temos mas enfim o estudo da Bíblia a oração é o chão sobre o qual a maturidade cresce então o pastor falou é o mais básico do básico mas se eu pudesse dar outro conselho para os jovens é o seguinte se envolva no trabalho da igreja se envolva se você gosta de tecnologia se envolva na tecnologia da igreja se você gosta de atividade física promova alguma coisa na igreja mas o convívio na igreja é um fator muito forte de amadurecimento espiritual então estudar a Bíblia e orar é básico todo mundo precisa fazer isso toda hora mas o convívio na igreja é importante também porque você aprende com os mais velhos você vai errar e alguém vai dizer não é por aí é por aqui você vai orar por um amigo que está em problema você vai dividir com o amigo a tentação que você tem vocês vão se fortalecer orar juntos então o envolvimento com a igreja a frequência da igreja é muito importante esses dias eu estava conversando com um jovem em um lugar desse do planeta e aí eu disse cara tu frequenta qual igreja? ele disse não eu frequento a igreja está online aí eu esqueci como é você frequenta a igreja está online? é você não vai não eu frequento online veja a igreja é AD é a igreja é AD veja a gente está doente e tal eu estou viajando vou assistir um culto online legal mas esse contato com as pessoas é importante o abraço o aperto de mão o contato com a igreja fazer um junta panela isso é muito importante então acho que o envolvimento com a igreja também é muito importante para o jovem legal partindo para o final aqui do nosso podcast já você que dá estudo bíblico uma pergunta aqui essa é capriciosa a estátua do sonho de Nabucodonosor quando a pedra caiu é quando a pedra atingiu caiu para frente para trás ou derrubou? veja a bíblia diz que ela foi lançada sem auxílio de mãos e atingiu os pés não disse se atingiu pela frente ou por trás então depende se atingiu pela frente ela caiu para frente por trás mas não esmagou porque ela não atingiu a cabeça foi embaixo deu um carrinho deu um carrinho perfeito pessoal você que aguentou a gente até aqui muito obrigado pela sua audiência por ter acompanhado a gente até aqui queria agradecer também aos pastores que estão aqui com a gente um prazer enorme poder conversar com vocês conhecer um pouco mais do que a Novo Tempo tem feito da vida de vocês também o convite está aberto sempre que vocês quiserem voltar a gente estar aqui foi uma honra enorme estar com vocês muito obrigada pela presença de vocês continuem continuem com esse trabalho e até o próximo tchau 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 tchau